Se ele já fala em outro filho, olha eu vou falar aqui pra vocês o que está no o.com.br mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Graciela mostra o ultrassom e fala sobre possibilidade de ter mais de um bebê. Graciela, de 43 anos, que está grávida de seu primeiro filho com Zezé de Camargo, de 61, mostrou pela primeira vez um exame de imagem do bebê e falou sobre a possibilidade de ter gêmeos. Ela tem mais dois embriões guardados. Eu tinha três embriões ainda. E aí eu decidi que eu colocava um, dois ou três, então eu resolvi colocar um e mais dois. Então eu decidi colocar um e ficou dois. Ainda tenho dois lá. Se eu quiser tentar mais duas vezes, eu tenho. Eu não tenho nome de menino, não tenho e nunca tive. Eu falei que se fosse menino, o Zezé vai decidir o nome. Desde pequena eu falava que ia ser mãe de menina. Na verdade, eu falava que ia ser mãe de duas meninas. Aí eu sempre falava Clara e Alice. Só que Zezé não gosta de Alice. Então, se for menina, vai ser Clara. Deixa aí o comentário de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.